Um filamento com rimas elaboradas, sempre colocadas em formatos compactos para se manter ciente Que mensagem inteligente, salve quando se... Salve aí quebrada, muito boa noite, como é que você está? Pera, pera, rapidinho, que infelizmente nesse vídeo o TH não vai estar fazendo apresentação pra vocês Então o Lucas Editor vai estar aqui mandando um salve pessoal Vou mandar dois salves aqui no começo do vídeo e no final do vídeo eu vou selecionar mais duas pessoas pra mandar um salve Então assiste até o final que com certeza seu nome vai estar lá no salve E o primeiro salve vai para Maicon Ribeiro e também para o Pereira MC que comentaram no último vídeo E se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo é só comentar nesse vídeo aí que a gente sempre vai estar selecionando uma galera E é isso, então curta o vídeo que tá muito top E você sabe que eu vim na postura, culpa não é minha, se senta nervosa, se você quer melhorar vai fazer uma acupuntura E aí fica quieta, sabe que agora eu faço o verso que não é feio, tava no espírito santo, relaxa Jéssica, o César não veio Construtivo, não tinha ninguém melhor pra zininar comigo? Vou ficar até espantado, menino fez pra caralho, não tem dente, tá de sacanagem? Com o capirro da virgindade Eu rio e me golai, Johnny Devagar Novo drama, siga lá Meu amigo, vai te preparar Me segue no Instagram, vai lá no fundo, vai lá Prefiro me divulgar Mais 45 segundos, ele se perdeu Check Valeu Vão, 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 vão Aí, todos sentindo no chão Então quando dizer errei, todos dizer errei Rê, 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 Rê Desculpa a garra, gente, o que perante ganhou Eu não, 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 gente, eu sou do Ibama, apresento pra vocês o primeiro macaco humano com a cara pra dentro Eu sou do Ibama, porque eu sou inteligente, eu vou apresentar o segundo macaco humano, só que esse macaco não tem dente O Ibama é sério, para de caô, César não tem macaco, porque o King Kong é mijoso ou pué Isso é um perigo Caralho Mas até quem dela tirou foto contigo Caralho É um perigo Me presta a máscara pra ele, pra ele ficar mais bonito Caralho Sempre a caralho parecendo com o Midi Já quem vai prestar uma máscara, então eu sou inteligente Então me presta a dançadura, desse macaco babuíno fica com o dente É legal, eu sou ele Eu encontrei o novo abrigo da Heineken Minima que o Gold é do outro mundo É, porque esse cara falou que ia cortar minha estrada no primeiro Contou primeiro, voltei no segundo Caralho Acho que você não adiantou Nessa parada é tipo cálculo, eu tô ligeiro Porque você contou o primeiro, voltando em segundo Batendo em segundo e te quebrando no terceiro Caralho Sabe que eu não deixo pra depois Segundo round é o que vai ser A surra toma da dois Caralho Meu rap é foda, sabe que eu quebro as algema Ele fala, tô flex, my jack one two eu vou além O microfone eu não tenho Igual o flow que cê nem tem Se fosse no trap tava morto E olha só, eu não entendo É porque my jack one two é um microfone que não existe Peraí, igualzinho o seu talento O microfone nunca tem Sabe que agora você rima e você não vai além Sabe por que você vai se fuder Se fosse trap tava morto É boom-bam, então quem morre é você Até porque se eu me lembro, mano Uma coisa que eu vou te dizer Você que faz diz de um milhão Quem tem histórico de treta nessa cara Não sou eu, é você Até porque rima no papo é reto Sabe por que eu respondo? Porque ataca SP e geral fica quieto, moro? A diferença, meu mano, é não tô de viagem Os caras do outro estado, ataca SP E pra responder só eu tenho coragem É a vez que responder na letra Mano, admiro você porque realmente você tem talento Na caneta Mas não é comentário de fora Que vai fazer você rimar um tanto É igual futebol quando alguém dá cornetada Sabe como nós responde? Mandando bem em campo Pode falar, meu mano quer treta Só que o meu campo é o rap E por isso que eu jogo bem com a minha caneta Moro? Você tá ligado, mano? Essa que é a parada Sabe por que eu resolvo na letra? Porque eu não sou o guinho Pra ver que te dá porrada Correr atrás da princesa Correr atrás da princesa Isso ele disse, mas não venceu Sabe por que você é o Shrek Seu nível tá tão distante do meu Esse cara aqui acha que é monstro Mas você sabe que agora eu já vou improvisando Assassinando esse MC com o meu talento que eu demonstro Você tá vendo, mano, que eu chego fazendo freestyle Pesado aqui na atitude Não é tão tão distante Porque hoje eu vim pra ser um Doutor Hollywood Mas hoje, tanto distante Cê tá ligado, rimando hoje ganha Lembra do tanto distante? Minha fé é a que move as montanhas Meve a montanha, aqui cê apanha Cê tá achando que cê é o Schofield Não tem atitude, não é Doutor Hollywood Eu sou Mike Tyson, Doutor Holyfield Cê tá ligado que eu vou na caminhada Por isso que você é muito ruim Isso é um fato, suas rima que cê faz aqui é tudo enrolada Ele fala que ele é o Holyfield Por isso mesmo que hoje eu cheguei Ele é mesmo o Holyfield Só que ele fecha com os Holiday E... Cê tá ligado? Faço freestyle sem sacanagem É claro que eu sou Michael Schofield O prêmio da batalha não é duas tatuagens São Paulo, eu sou estilo coiote Por isso cê toma bota e sabe que eu não me abalo Só que você é o tipo de MC Que sempre fala de vida sofrida Eu apelidei o nome disso De síndrome de salvador da rima É foda, o cara já sobe um pouco e os cara inveja o bagulho dos cara Mas eu não invejei, eu só falei um fato Pois toda batalha ele fazia isso É só assistir que cê vê o relato Eu não disse que eu sou irmão do cara Existe vários irmãos tipo assim Só que a diferença no papel Eu sou irmão Abel Você é irmão Caim Tá ligado meu parceiro Eu vou até de manhã Só a perna tá igual o ciborgue dos jovens titã Meu parceiro Se liga eu me desespero Você é o MC Japa Você é o MC Homem de Ferro Eu falo, falo, falo Na moral que eu sei cultura Na moral suas rimas era melhor Tu fica muda Venho falando assim Peguei uma que é nena Venho falando sua rima Não entendi nem com a agenda Tá ligado meu parceiro Eu mando na moral Eu faço creme na canela E tu faça creme no metal Puta Tu tá doido meu mano Tu é sagaz Eu vou te respeitar no dia Que tu der o mortal pra trás Você tá ligado vagabundo Que tua mente explode Já é louca É bondo Aí fude Mas é conto não E parceiro Aí fode Eu na pista Vagabundo mesmo A tua rima é maluca Que me aposentar parceiro Estamos no Brasil Aqui ninguém aposenta nunca Você vai sair rodado Desse jeito que eu vou E agora você já tá lesado Meu pintinho amarelinho Cabe bem na sua mão E quando quer fazer improviso Vai botar o dedo no Você sabe que meu coração é gelado Quando eu mato na batalha Cara eu que sou candidato Que vingança come frio Porra e foda eu chuto o prato Tá ligado como eu faço Mano agora você não se liga Você fude o seu parceiro Te carrega de dupla Tô na mochila Vocês acham que ele pula E faz o flow brabo Mas eu vi a Elin no cantinho Pra ele pular assim É foguete no rabo Vagabundo mesmo Não e que gastou Ei Jai Aluque Conhecido Charizard Ele falou do foguete Mano Eu já me controlo Você que pegou o foguete Tá sentando no apolo Vagabundo O que é isso? Só melhor Está ligado Quando eu não volto Não soube E o Jesus que bora Ele agora tá levando O cara que não consegue fazer Riva o abelho Trabalho Desigua Na galajê Histologia Que vão agostar É igual Hーー Na isia do Luciano É fismago Aô, tua clima até que atinge a rua, só que a rua te rejeitou Mano, sabe né, que agora o crime senta O cara segura o que faz, tu sabe né mano, que é quem vai te aderenta Nossa, nossa, ele acelera, seria legal se você não parasse merda Suado, só espero que o rap queda, que precisa de legenda Não tem problema no rap improvisado, eu sou uma lenda e não preciso de rap legendado Até porque rima é improvisada, eu não falei meta porque eu não falei César na minha privada Clique aê, clique aê, clique aê, parabéns, essa é a rima mais clichê Volta pra sua casa, é infeliz, é pode falar, se for pra rima clichê eu prefiro que ganhar Isso é mentira agora, trata de gente mental, olha como é que eu chego, britalha é principal Bate de frente, só que minha rima é colossal, o clichê é na batalha, o pior é que se morrer no final Cala a boca, na verdade eu falei de Coreia, você sabe que agora eu te assassino na rima Quem já escuta é mentira, não é Coreia do Norte, que esse daqui é Zayão, ele não entra na China Aê, era pra você, olha sabe que agora eu te dei a ceia O papo é Coreia, sou o tipo de fazer a do que eu faço, faço um trapo Na verdade não sou a China, tá ligado mano, rimando que agora você é sequela Na verdade não sou a China, eu vim da China, já que eu vim da China, achei pro primeiro na favela Sabe, conta que agora, rimando, rima a boa que eu já conduzo Pois, não sou a China, camarada mano, China apenas as peitas que eu uso Mano, você da China, cê sabe por isso mesmo que agora minha rima te estanca Esse daqui é o chinês que é zoado, porque sempre chega e bola pastão de flango na banca Me saca, me saca, vocês fez aqui agora, na batalha que eu obrigado a ativar os campos Eu sou a China, vou matar esse MC, depois enviar uns pedaços pelo Shining Box E o vídeo foi esse família, comenta aí se vocês curtiram o que vocês acharam do vídeo Qual batalha vocês mais gostaram, e o que a gente pode melhorar se vocês curtiram a legenda Porque os vídeos desse canal são todos com legenda sem falta E também, deixa sugestões de tema aí, e agora eu vou mandar o salve Eu não sei mandar salve rimando igual o TH, porque o cara é um mito das rimas Vou mandar um salve aqui pro Henrique Ramos, e também para o MC Pietro E esse pessoal que assiste os vídeos todos os dias, e eles estão sempre comentando E comentaram no último vídeo, então eles receberam um salve E se você comentar nesse vídeo, tem grandes chances de você aparecer no próximo vídeo Que vai sair amanhã, então deixa o comentário e assista o vídeo de amanhã Que com certeza seu nome vai estar lá E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, vocês são feras demais Tamo junto Tchau Tchau